O FNAF que vai acabar com todos os outros FNAFs, o FNAF mais impressionante da nossa geração, o FNAF que ninguém pediu, mas vai ter do mesmo jeito, Five Nights with Ben. Sim, é aquele cachorrinho que tá uma galera fazendo um monte de meme, lá do Talking Ben. Então agora vai ter pessoas Five Nights with Ben, e eu vou jogar, com certeza, vocês estão vendo aqui essa loucura. Vai ser o Ben animatrônico envolvendo vários outros memes que estão surgindo agora, né? Eu acho que é o primeiro meme de 2022, assim, que tá saindo até da bolha americana, tá vindo até pra cá. Eu vou ver, o bagulho vai ser louco. Olha só a situação como é que o pessoal tá inventando, tá? Five Nights with Ben. Vamos ver depois, pessoas, quando sair eu jogo pra vocês. Obrigado, gente, e se inscreve, ativa o sino pra vocês do Perdem Manato, que estão acontecendo aqui.